Bom dia, oi! Nós estamos aqui em Mata do São João, que é uma das cidades do município da Grande Salvador. Nós vamos fazer um passeio aqui para vocês e vamos visitar o Instituto Baleia Jubarte e o Projeto Tamar. Vamos lá nesse passeio? E aqui é a frente, ó, do Espaço Baleia Jubarte. E já compramos nossos ingressos, professor, crianças e idosos acima de 60 anos pagam meia. Eu paguei 6 reais e a inteira 12 reais. Bora lá para o nosso passeio? O Instituto Baleia Jubarte, ele possui cinco bases físicas e uma delas se encontra na Mata de São João. E esse espaço da Mata de São João, ele foi inaugurado em 2004, localizado numa propriedade doada pela Fundação Garcia Dávila. O espaço conta com 3.500 metros quadrados, possui réplicas em tamanho natural de várias espécies de baleias e cetáceos e um esqueleto de baleia jubarte adulto. Quando estivemos em dezembro de 2023, fomos no auditório, onde vimos vídeos e diversas réplicas de cetáceos. E aqui conta sobre a evolução dos cetáceos até chegar a baleia jubarte. Funciona de terça a domingo, das 9 às 18. Lá você tem o projeto Baleia Jubarte e esse projeto, ele atua em toda a costa da Bahia com sede na Praia do Forte, Caravelas e Itacaré. Na Praia do Forte tem a festa da baleia jubarte e essa festa, ela é dedicada a celebrar a chegada das baleias na costa baiana, no seu período reprodutivo. Isso ocorre principalmente nos meses de junho a novembro. No interior do auditório, nós temos réplicas de baleias e também vídeos, fotos. E aqui você passa pela experiência de entrar dentro de uma baleia lábua, com os órgãos dela vitais. E na época que fomos visitar o Instituto, nós tivemos a oportunidade de entrar dentro de uma baleia inflável para ver os seus órgãos vitais. Nesse espaço você tem uma loja para comprar lembrancinha. Após a visitação no Instituto Baleia Jubarte, fomos passear no centro de Mata de São João e conhecer também o Projeto Tamar. Mata de São João faz parte do litoral norte da Bahia, fica a 56 km de Salvador e nela se encontra a Igreja de São Francisco de Assis. que foi construída em 1900 com estilo colonial por iniciativa dos pescadores. Aqui nós estamos lá frente do Projeto Tamar. Nós vamos conhecer com o Marcelo. A sala de preservação ambiental e esse Projeto está acertado com a imagem. Vamos lá com a gente? Vamos entrar aqui para pegar o nosso ticket. Aqui você tem as bases do Projeto Tamar e a poça do Saunipe. Nós estamos hospedados. Você tem um restaurante do Farol, as unidades regionais. E olha que interessante. O banheiro é uma concha. Quando você entra aqui com o seu ticket, você ganha um carimbo na mão de uma tartaruga. Olha o nosso aqui. Olha que lindo esse, gente. Olha esse bicho. Esse mar. O Farol, olha, está lá aqui no Brasil. Aqui tem conchinhas. Aqui tem algumas réplicas de tartarugas. Aqui tem a loja do Poder Camar. O Projeto Tamar funciona de terça a domingo, das 11h às 18h. E os ingressos inteira, R$ 44,00. E nós temos réplicas de tartarugas cabeçuda, pente, de couro, verde e a olive. E nós temos réplicas de tartarugas cabeçuda, pente, de couro, verde e a olive. E nós temos aqui com as tartarugas. Vamos lá, as tartarugas. Olha que coisa mais linda. E a gente tem aqui com as tartarugas. São as tartarugas. Olha que coisa mais linda. E olha que lindo, gente. Ao fundo desse tanque nós temos uma arraia. E aqui nós chegamos ao tanque dos tubarões. Nós temos aqui. Vamos lá, as tartarugas. A gente tem lá fora. Vamos lá. O que Excuse- ciertos? O que não é isso? Enquisição de foco. Bem, vem para a chiam. E aqui há vários ninhos de tartarugas. Vale destacar que o projeto Tamar em Mata de São João é a sede nacional e também abriga o museu mais antigo desse projeto. E aqui é a loja do projeto Tamar, saída até por aqui. Nós fizemos agora o nosso passeio para o projeto Tamar, projeto Baleia Jubarte em Mata de São João. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.